MESC MÍDIA Descodificar masculinidades Olá, este é o quinto episódio do podcast MESC MÍDIA. Hoje vamos aprofundar o tema do cuidado, que, para Tatiana Moura, membro do projeto de CODAM, entrevistada no primeiro episódio, é o oposto de violência. Vamos, então, cruzar o conceito de cuidado com a questão da paternidade. O que é a parentalidade consciente? Qual o papel da educação informal na subversão dos papéis de género? Para nos ajudar a responder a esta e outras questões, falámos com Flávio Landim Gonçalves, pai de dois filhos, cabo-verdiano, ex-jogador de futebol, com uma licenciatura em Sociologia. Flávio é também o criador da MEN Talks, um grupo de partilha e de escuta ativa, cujo objetivo é promover masculinidades mais positivas e envolvidas na luta pela igualdade de género. Olá, Flávio. Se calhar vamos iniciar esta conversa pela tua experiência enquanto jogador de futebol. De que forma é que esta experiência e as dinâmicas de equipa e de balneário influenciaram a tua relação com os outros rapazes e contigo próprio? Sim, eu joguei futebol dos 12 aos 29. Eu, quando penso no futebol, foi muito importante na minha vida, porque ajudou-me primeiro a fugir dos maus caminhos, digamos assim, porque vivia no bairro e era uma forma de me ocupar. Quando jogava o futebol era praticamente a coisa mais importante para mim, e treinar três vezes por semana, mas o jogo ao fim de semana isso levava muito tempo e eu não pensava em muitas mais coisas. Portanto, nesse aspecto foi muito importante e depois há coisas que eu não pensava na altura, mas que hoje em dia, voltando lá atrás, eu percebo, eu sempre fui muito competitivo a jogar e sempre fui muito físico e, por acaso, muitas vezes diziam-me que, e eu também quando penso nisso também concordo, que eu parecia duas pessoas. Quando estava em campo eu era aquela pessoa determinada, física, objetiva, muitas vezes, não agressiva, porque eu não era agressivo no ponto de magoar, mas era muito choque e intenso, porque sempre fui muito forte fisicamente, eu treinava, mas muitas vezes eu, além dos treinos que tinha no campo, eu fora do campo também treinava, ia correr para a mata, fazia os meus treinos extra, então sempre fui muito intenso, mas depois fora do campo eu era muito calmo, eu tenho este tom de voz muito monocórdico, às vezes muito calmo, e eu já falava assim desde miúdo, e ao longo dos anos isto tornou-se cada vez mais evidente, eu era uma pessoa que era muito competitiva, lá está, que não gostava de perder, se eu tivesse que fazer uma falta em alguém para não marcar golo, eu não tinha problemas nenhum em meter o pé à frente e vai ao chão, e não quero saber, mas depois fora do campo eu não gostava sequer de disputar, não gostava de andar à porrada, como os outros rapazes, mas eu não gostava de andar à porrada porque não gostava de magoar, o que é assim muito engraçado, porque se em campo eu não tinha problemas em meter o pé e alguém caía e podia-se aleijar a sério, quando era fora do campo eu não gostava de andar à porrada porque tinha medo mais de magoar os outros, não era magoar-me a mim, eu tinha a consciência que se desse um soco a alguém, na minha cabeça, imaginava aquela pessoa que podia levar um soco, cair para trás, bater com a cabeça e podia acontecer o pior, mas quando estava em campo não pensava nessas coisas e só pensava mesmo em ganhar e em influenciar os meus colegas, porque depois entretanto, passado alguns anos eu fui capitão de equipa e durante muitos anos fui, e por exemplo, lembro-me de jogar no Júnior, disto com 17, 18 anos, e como capitão de equipa, nós antes dos jogos, e nesse ano eu lembro-me de que lutávamos para ser campeões, então todos os jogos eram importantes, aquela coisa, e os meus colegas chegavam a brincar e a rir, e eu dizia, e quando chegava aquela altura antes de ir-nos equipar, eu era o sério e dizia, olha, acabou-se a brincadeira, vamos lá concentrar, pronto, ali a trazer o foco, e tinha mesmo esta postura com o resto do pessoal, então, era aqui quase um mundo de dois plábios que existia. Então o campo era aquele sítio onde tu conseguias um bocado descarregar as tuas frustrações, por assim dizer? Pois, é possível, eu não pensava em frustrações, mas acho que também era muito inconsciente, e também percebo que, principalmente rapazes, acho que somos mesmo muito inconscientes, quer seja daquilo que sentimos, quer das coisas que estão a acontecer, nós não pensamos muito, nós agimos mais, e sim, era uma forma de, ou está, como eu digo, era muito físico, muito intenso, competitivo e não, e quando treinava tudo ficava no campo, quando, pronto, talvez seja isso, talvez fosse descarregar, não sei, nunca pensei assim tanto nisso. Tu, como disseste, nasceste em praia, Cabo Verde, que tipo de educação é que tu recebeste por parte dos teus pais? E depois influenciou também a forma como tu educaste os teus filhos, ou há aqui uma diferença intergeracional na forma como tu próprio foste educado e os valores que te passaram, o que é que significava ser homem, ou ser rapaz, e depois como é que tu fizeste essa seleção do que servia para ti e o que é que não servia? Excelente pergunta, essa é uma pergunta que eu ainda me faço também hoje, principalmente essa da segunda parte. A primeira parte é que eu sou, a minha educação foi cabo-verdeana e foi muito tradicional, ou seja, Cabo Verde é um país africano onde o machismo é regra, os homens têm o poder, as mulheres são submissias em geral, ainda hoje, embora já não tanto, ainda é aceitável que homens possam ter mulheres fora das relações, outras companheiras e isso acontecia, é muito frequente, principalmente na geração do meu pai, não é o caso do meu pai, mas muitos homens terem vários filhos fora das relações, por exemplo, e ainda por cima eu tendo crescido no bairro onde, quando eu digo no bairro, é um bairro social onde acontecia muitas coisas, desde o tráfico de drogas, às colares, com, sei lá, com a ineficácia da polícia, mas na verdade não havia muito que pudessem fazer, porque era tão óbvio e tão imponente que era uma coisa dada como natural, acontecia à luz do dia, e a educação que, principalmente do meu pai, eu recebi era muito rígida, muito disciplinadora, é aquilo que hoje sei que é uma educação pelo medo, para evitar que aconteçam certas coisas, e não uma educação pelo amor e pelo afeto, principalmente. E eu até, determinado a altura da minha vida, eu achei que essa era a educação mais correta, porque eu achava que, quando eu tinha levado porrada com o cinto, que tinha sido uma coisa que eu levei porque tinha merecido, e que tinha sido isso que tinha feito com que eu não tivesse sido preso, ou tido outro tipo de comportamento, que outros colegas meus da escola, por exemplo, tinham tido, e que tinham feito com que eles fossem presos, por exemplo, muitos meus colegas acabaram presos, eram quase todos mais velhos, e eu não, eu fiz a escola toda, sem chumbar, a primária, a preparatória, acabei depois também de terminar a secundária e nunca chumbei, o que não era assim tão normal, no bairro, e eu até a determinada altura da minha vida achei que era por causa da educação rígida que eu tive. Depois, e já bem, depois dos 30, quando comecei a refletir mais sobre estes temas, e também tive algum acompanhamento de pessoas, também na área da psicologia, amigos e amigas, formações que tirei, relacionados com liderança e servidora, onde eu era convidado a pensar sobre a minha história de vida, quem eu era, e as primeiras ações que eu tinha feito, então eu percebi que não era bem assim. E aí, aos 30 e tal, eu já tinha sido pai de um filho, o meu filho mais velho tem 18 anos, e a educação que eu repliquei com ele foi a educação que eu recebi do meu pai, principalmente, e era também muito disciplinadora, muito rígida. Entre os 4 e os 11 anos ele viveu com a mãe, e nessa altura eu acreditava que a nossa função como pais era ser provedores, principalmente, era que nada lhes faltasse. E era essa a relação que eu tinha com o meu filho, praticamente. A mãe chamava-me quando ele se portava mal na escola, entre aspas, não é? Que eu é que tinha que ser o disciplinador, e eu não tinha uma relação de afeto. No entanto, eu era uma pessoa sensível e tinha boas relações com os meus amigos, sempre gostei muito de abraços, etc. Mas não tinha essa relação com o meu filho. Ele foi morar comigo aos 11 anos, comigo e com a minha companheira, e só a partir dessa altura é que eu percebi que, pela relação que nós tínhamos, percebi que eu não estava confortável e percebi que era mais castradora do que propriamente saudável. E foi aí que comecei a ganhar um pouco de consciência e a querer mudar. Aquela segunda pergunta, como é que eu mudei em relação àquilo que tinha aprendido inicialmente. Então foi essa tomada de consciência, principalmente que eu não quero ter esta relação com o meu filho, eu quero ter uma relação próxima, de afeto, mas isto não está a acontecer. E o que é que eu posso fazer para mudar isso? Eu comecei então a mudar nesse aspecto, a tentar perceber, ok, de onde é que vem esta relação que eu estava a criar com ele, uma relação disciplinadora, etc. As minhas reflexões começaram aí. E houve algum momento em que tivesses tido mais, ou seja, receio de estar a perder esse controle e essa posição de disciplinadora? Houve cálculo que tenham havido momentos difíceis e de dúvida. Quando tens essa relação disciplinadora estás numa posição de poder, digamos assim. E abandonar essa posição de poder implica abrir-se a um campo de vulnerabilidade e esse processo foi difícil? Não só foi como ainda continua a ser. E também não acho que seja um processo que termine. A partir do momento em que tens uma consciência e começas a trabalhar nisso, não acho que termine. E depois, por outro lado, eu acabei por ficar com muito tempo para trabalhar em termos de uma relação que, não sabendo na altura, estava a criar muitos traumas ao meu filho, por exemplo. Tais como eu entretanto percebi que eu também tenho muitos traumas da educação que eu tive, que era semelhante. Então sim, houve momentos mais difíceis, sim. Não tanto numa fase inicial, não tanto por causa dessa questão de perder o poder, porque eu quando comecei a mudar percebi que era importante, que uma das coisas mais importantes era fazer um esforço para olhar para o meu filho como igual. e isso é uma coisa que a educação tradicional não ensina aos pais, ou não acha importante. Porque nós temos mesmo que ter este papel de dominador e de controle. Mas eu, entretanto, estudei parentalidade consciente, já neste processo, e uma das premissas mais importantes da parentalidade consciente é o igual valor. E o igual valor é nós olharmos para os nossos filhos que, independentemente da raça, do credo, da religião, das opiniões, toda a gente tem direito a se exprimir. E os nossos filhos também têm direito a se exprimir e a serem quem são. Então foi uma das coisas. Por isso eu comecei a trabalhar nesse aspecto de olhar para ele e tentar perceber as mensagens que ele me dizia e dar valor a isso. Então não começou por aí, mas sim, principalmente durante a pandemia, em que as relações se tornaram muito mais intensas, não é? Porque estamos todos em casa, fechados. Ele já tinha como um filho com 16 anos, adolescência, ainda por cima ele tinha asma e passou a ter aulas online apenas, o tempo todo. Houve momentos mais difíceis de lidar, principalmente porque, apesar de tudo, eu ainda estava nesse processo de, não é só dizer, agora eu vou olhar para ele com igual valor, mas depois existe toda uma série de crenças que estão enraizadas em nós, como pais, que nós aprendemos, fruto da socialização que sofremos, que fazem parte de nós, também os nossos traumas e com os quais são difíceis de lidar, principalmente sem terapia e sem trabalharmos de forma acompanhada, sem nós, é difícil de lidar e eu tive alguns momentos mais complicados com o meu filho, principalmente nessa altura, de culpabilizá-lo, entre aspas, porque nós pais às vezes, vou dar um exemplo muito concreto, que é, principalmente com os adolescentes, nós temos tendência muitas vezes a esquecer que já fomos adolescentes e cobramos muito e dizemos que estamos a dar o nosso melhor e dizemos que comprámos isto e fizemos e estamos ali o tempo todo e cozinhámos e depois dizemos que, e os adolescentes em geral, e esperamos sempre, mesmo como pais, às vezes um simples obrigado, ou se não foram obrigado, ou se não foram obrigado, pelo menos que eles valorizem alguma coisa, porque às vezes comprámos e eles, alguma coisa, e para eles é como se não fosse uma coisa normal, e nós lidamos mal com isso, achamos que eles são ingratos, que muitas vezes, muitas vezes, que só querem dormir, ou só querem estar fechados no quarto, ou isso, e a verdade é que se formos ver como eles realmente são e olharmos para as necessidades que eles têm, vamos perceber que também nós tivemos muitos desses comportamentos quando tínhamos a idade deles e que o facto de fazerem isso não tem nada a ver com não gostarem de nós, ou não reconhecerem, eles têm maneiras de se expressar diferente, e quando nós cobramos, nós estamos a tirar a conexão que poderemos ter com eles, e quando nós não temos conexão, seja com eles ou com qualquer pessoa, essas pessoas nunca nos vão ouvir, se nós estivermos a julgar alguém, porque nós acabamos por julgar, quando fazemos isso julgamos, ninguém ouve outra pessoa quando essa pessoa está a julgar, basta pensarmos em nós próprios, quando nas nossas relações, se sentimos que alguém está a querer chamar-nos a atenção de forma errada, nós vamos ficar para esgotar, não, não fazemos isso, então esse entendimento vem de uma mudança do meu paradigma, por exemplo, com o pai, que é tentar estar muito mais presente, a ouvir realmente, de forma atenta, qual é a mensagem que ele quer passar, que os nossos filhos querem passar. Consideras que é difícil hoje em dia educar-te, em particular jovens percepcionados como rapazes, a minha pergunta, eu queria mais ir no sentido, que referências é que existem, por exemplo, achas que existem referências de modelos de masculinidade, não hegemónicos, na televisão, nos mídia, na música, e como é que tu, enquanto pai, que referências é que vais buscar, como é que consegues fazer esse trabalho? Não, não existem, não existem, e eu, às vezes, quando, às vezes perguntam-me isto, onde é que eu fui buscar, eu ainda não sei, em muitos momentos não sei, porque a minha educação foi tradicional, cabo-verdiana, masculinidade tradicional, hegemónica, machista, do estilo homem é que manda em casa e a mulher tem pouca voz, nós temos que dominar os nossos filhos, ensinaram-me que não podia brincar com o meu filho, porque senão ele não me ia respeitar, então, não, não existem, pelo menos não o suficiente, já começam a existir alguns, já se começa a falar mais sobre este tema, sobre a importância de criarmos, de educarmos os nossos rapazes de maneira diferente, e quando digo diferente, é coisas tão simples como deixar os rapazes exprimirem as suas emoções, porque é uma coisa que não fazemos, em geral, nós dizemos que as emoções são coisas para as mulheres, os rapazes têm que ser fortes e determinados e não chorar, então, isso é castrador e é inibidor de poderem revelar realmente a sua personalidade, quem são, e precisamos de igualar em termos de educação, não haver uma educação que seja diferente para rapazes e uma educação que seja diferente para as raparigas, em geral, isto fala em traços gerais, porque os rapazes devem ter esse espaço para se exprimirem, para trabalharem a sua autoestima, tal como as raparigas devem também ter esse espaço, a questão da emoção, dar vocabulário emocional é importante, tanto para uns como para outros. E depois, há muitas coisas que estão relacionadas com aquilo que nós consideramos que é masculino, o que é que é de homem e o que é que é de mulher, a questão do género, os estereótipos que estão associados e que continuam a colocar certos tipos de comportamentos ou atitudes como se fossem só de rapazes e alguns como se fossem só de raparigas. Então, é isso, é limitador na questão dos rapazes, principalmente, e tem sido potenciador de muitos comportamentos que são desejáveis e pouco saudáveis, porque depois acontece que os rapazes crescem a não saber lidar com, quer seja com o que sentem, quer seja com, às vezes com coisas que sejam diferentes para eles e com os quais eles não se identificam, daquilo que dizem que os rapazes deviam ser, ok, eu não sou assim, eu devia ser bruto, mas não, eu sou sensível, porque afinal eu sou homem, eu não sou, eu não gosto de mulheres e sinto-me atraído por homens, eu sou homem ou não sou, eu sou homem e gosto de mulheres, mas eu acredito que só devo ter uma pessoa, uma relação e não quero andar aí com muitas raparigas como dizem que os homens devem ser, sou homem ou não sou, e são questões que parecem simples, mas que são importantes para o desenvolvimento da personalidade dos rapazes e quanto mais cedo estas coisas forem trabalhadas, acho que melhor é. Eu não sei, eu não tive essas referências e acima de tudo o que eu fiz, a partir de um certo momento foi uma coisa muito simples, foi este é o tipo de relação que eu quero ter com o meu filho ou com os meus filhos, sim ou não? Eu fiz-me estas perguntas, se não é, então como é que é a relação que eu quero ter? E como é que eu faço para construir isso? O que é que é preciso? E para mim foi isto. Agora, eu sei que não é por ser especial ou algo assim do género, mas eu sei que não é assim tão frequente nós pararmos como homens para pensar nisso. E já chegamos à Man Talks, antes disso tinha só mais uma pergunta sobre, também sobre a questão do racismo e teres nascido em Cabo Verde, portanto, se no teu caminho de desconstrução destes padrões de masculinidade hegemónica, seres um corpo racializado em Portugal foi um obstáculo e de que forma é que estas questões se cruzam? Olha, sei lá, tantas coisas. Para mim ainda é difícil falar sobre isso, porque eu durante muitos anos evitei sequer pensar neste tema e foi como andar a passar nos pingos da chuva, porque eu quando fui para o secundário optei por ir para uma escola que era considerada de Betinhos, na verdade era uma escola onde tinha mais pessoas brancas do que pessoas negras, porque eu sabia que havia mais confusão na escola onde estavam as pessoas negras e eu não queria que isso acontecesse. Agora, quando eu digo isto, não é porque há e tal, os negros arranjam mais confusão, não é por aí. Existe todo um sistema que existe, que condiciona as oportunidades para as pessoas, condiciona as oportunidades e guarda os privilégios para umas pessoas e guarda os privilégios para outras. São coisas muito básicas que às vezes é difícil de explicar, porque é que eu era tantas vezes parado pela polícia na altura da minha vida ou porque é que quando entramos e as pessoas vão dizer sempre ah lá estão eles a falar do mesmo, quando entras num supermercado e o segurança vai atrás de ti porque é que isso acontece, ah mas isto também condiciona a forma como educamos os nossos filhos. Eu também tinha um pouco a ideia que em geral as oportunidades não seriam iguais, não há assim tantas, por exemplo, na minha família eu fui o primeiro a licenciar-me, não é a mesma coisa. O meu filho, o meu filho mais velho, uma vez a polícia foi fazer uma intervenção na escola, aliás foi dar uma espécie de palestra informativa e aconteceu, houve um episódio na escola em que a primeira vez estou a falar sobre isto por acaso, que aconteceu, desapareceu algo na escola, já não lembro o que era em concreto e foram àquela sala onde estavam as polícias, por coincidência e havia a indicação de que podia ter sido alguém daquela turma. E um filho tem o cabelo afro, ele é clirinho, porque a mãe dele é branca, mas ele estava, ele disse, porque olhou fixamente para o polici, estava ele e o colega, os dois negros na sala e o... e a imbicou, chamaram-lhe, interromperam a sessão e levaram-no para fora da sala e levaram-no para uma sala para intimidar, onde não estava ninguém, e esvezaram-lhe a mochila porque disseram que o que a polícia disse foi que as pessoas que tinham roubado, supostamente, eram parecidas com ele, eles correspondiam à descrição das pessoas que tinham retirado. Então, isso é uma coisa que parece uma história normal, mas é uma história que muitos negros já terão ouvido. Então, como é que eu vou educar o meu filho para ser igual aos outros e pensar de maneira, sei lá, equitativa, digamos assim, não me lembro de uma palavra mais simples neste momento, quando, pelo facto de ele crescer no bairro ou estar a andar com outras pessoas na rua, ser logo visto de lado. Como é que podes ensinar, é esse o paradoxo, estás a tentar ensinar alguém a ser sensível, etc., mas, ao mesmo tempo, essa pessoa, pela sua cor da pele, está a ser percepcionada como potencialmente agressiva e potencialmente violenta, não é? E o meu filho também terminou a escola ano passado, 12º ano, e nunca chumbou, por exemplo, mas já foi parado muitas vezes na rua, às vezes, por isto, porque com estas... Nós sabemos como é que em muitos momentos da nossa vida fomos parados, só porque há... Por causa desta história, ai, a tua descrição, parece-se a alguém que disse... Há muitas mais, mas foi uma coisa que eu evitei durante muito tempo até abordar e... Imagino, houve uma determinada altura da minha vida em que eu não via filmes relacionados com escravatura, e sim, porque tinha medo de criar um sentimento de raiva para ir com os brancos, e eu sempre tive muitos amigos... A sério, parece ridículo quando digo isto, mas é verdade. Eu, sei lá, ouvi filmes como Amistade, e repugna-me de ver o que aconteceu, ou... Então, houve uma altura que passou a ser consciente para mim não ver isso, porque eu não queria que isso influenciasse a minha maneira de me relacionar, porque eu sempre fui muito... Lá está muito dado às pessoas, nunca tive, em geral, nunca tinha esse tipo de preconceito, e tinha medo, entre aspas, que ao ver e virar-se muito para este lado, que ficasse com esse foco. E eu não queria passar isso também ao meu filho, então... Então, evitava. Mas há muitas coisas que acontecem e que nos influenciam. Se fosse falar sobre isso, ficávamos aqui. Pois, acho que dava aqui espaço de conversa para mais umas horas. Portanto, vamos seguir. E perguntava-te então, finalmente, porque é que tu decidiste criar a ManTalks, e se puderes explicar um bocadinho em que é que consiste este projeto. O ManTalks, fui eu e um amigo de Johnny que decidimos criar o projeto num dia em que ficávamos três horas a falar, porque eu estava, na altura, numa relação de dez anos, e a relação estava num momento mau. E eu falei com o Johnny, ele ouviu-me, nesse dia, a desabafar, basicamente, durante, sei lá, três horas, quatro, na casa dele. E, no final, eu disse-lhe, olha, foi muito bom falar contigo, porque é raro nós temos de falar com homens sobre estes temas. As minhas melhores amigas sempre foram mulheres. E eu tive sempre muito este lado confiante. Eu sempre gostei de falar, gostava de conversas profundas, e isso era quase sempre possível apenas com mulheres. No final, quando eu lhe disse isso, ele disse a verdade. Realmente, e o Johnny também sou muito sensível, ele disse que, de facto, isto acontecia. Eu já trabalhava um pouco a área da gestão de emoções, já tinha estado em projetos relacionados com estes temas, e, normalmente, nunca estavam lá homens. E nós dissemos, ok, então, talvez nós precisemos de arranjar um espaço onde os homens possam estar sozinhos para falar sobre estes temas. Então, decidimos criar o ManTalks, e que foi, então, porquê que não arranjamos as rodas de conversas só para homens? Porque nós íamos as rodas de conversas e, se fossem temas ligados com emoções, eram capazes de estar vinte mulheres e um homem, ou dois homens. Então, nós pensámos, vamos fazer isso, rodas de conversas só para homens. Como é que podemos fazer com que isto tenha impacto? Olha, vamos arranjar, vamos fazer isso num bar. Homens, falar sobre sentimentos num bar. E o projeto começou assim. Criamos uma página no Facebook, convidámos os nossos amigos, fizemos um evento, e num bar, falámos com um bar de Lisboa, eles disseram que podíamos ir para lá, e no primeiro dia tivemos dez homens sentados em roda a falar sobre o que é ser homem. Tínhamos, nesse dia, lembro, no primeiro dia, garrafas de vinho, chá, que eu bebia chá, e coisas assim do género, e nós ficámos, tivemos a falar sobre o que é ser homem, porque dizem que homem não chora, então o que é que é, na verdade, o que deve ser homem, se nós não nos identificamos com aquilo que dizem que os homens devem ser, que é agressivos e tudo mais. E começou assim. O projeto, entretanto, de repente, como isto não era uma coisa anormal, fora da caixa, como é que temos homens num bar a falar sobre sentimentos, começou a, nós vimos que teve impacto a primeira vez, voltámos a fazer mais conversas, e depois começámos a receber convites de escolas, de instituições, a pedirem para irmos falar sobre o projeto, sobre esta ideia de masculinidade, e depois uma coisa que acho que também teve impacto na altura foi serem dois homens heterossexuais a falarem sobre este tema, porque também é comum que seja, em geral, pelo menos acabam por passar essa mensagem de que este tema só diz respeito a pessoas que são homossexuais, ou whatever. Então, acabou por ser algo que também acho que foi importante nesse aspecto. E depois nós criámos as human talks, nós chamávamos man talks estas conversas, então quando começámos a perceber que isto estava também muito ligado, a questão do ser homem estava ligado ou melhor em oposição ao que é ser mulher, e muitas coisas que aconteciam na relação entre homem e mulher, começámos a querer também trazer as mulheres para as conversas e a falar frente a frente sobre coisas que incomodavam, sobre o privilégio de ser homem, o que é que nós homens podíamos fazer para mudar esta questão, esta ideia de que o homem deve dominar a mulher, a falar também sobre a violência que as mulheres sofrem, porque é que são os homens que a cometem em geral, e então criámos as human talks que eram conversas mistas também, e continuamos a fazer isso. Tu já respondeste um bocado à questão, mas eu acho que é interessante reforçar, por isso pergunto de novo qual é que é a importância de ter apenas homens a falar entre si? Porquê é que isto foi importante no momento inicial, para haver um espaço onde as pessoas se sintam mais confortáveis? Sim, nós dizemos que é um espaço seguro, onde se podem ser quem realmente são, onde se podem exprimir sem julgamento, porque não é fácil nas cidades que temos hoje em dia que um homem venha e diga a viva voz que é sensível ou que é a favor da igualdade, que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, que não tem problema em eu cozinhar e a minha mulher chegou do trabalho e está cansada e ela vai descansar, que eu como homem devo ser cuidador dos meus filhos, porque ainda se acha que o papel do cuidado é muito só das mulheres, então a ideia era criar este espaço para que nós podermos refletir e realmente vê-se, mesmo nas conversas em geral, as conversas que nós fazemos, percebe-se que os homens são muito mais abertos quando estamos só entre nós do que quando acontecem, por exemplo, as conversas mistas, atingimos um nível de profundidade diferente nas conversas quando estamos só entre homens, por isso sim é importante haver esse espaço, até pela confiança, eu acho que é isso, acho que também existe essa confiança, essa questão dos pares não é só a questão, por exemplo, nós pensamos nos pares quando é questões militares e de guerra, a irmandade e isso, mas não é, também acontece quando eu sinto-me triste por algum motivo e eu vou numa roda de conversa, ou triste, ou feliz, ou tive um momento bom, também pode ser, e vou numa roda de conversas e encontro um homem que é capaz de dizer da mesma maneira que teve um momento de vulnerabilidade igual ao meu, nós identificámos-nos e conectámos-nos através da partilha dessas histórias, ou então que se sentiu feliz porque, por exemplo, porque foi pai, ou porque, sei lá, ou porque fez um coming out e partilhou a sua história e é uma história feliz e eu conecto-me a ele porque porque revejo-me e é uma história comum, então ligámos-nos assim, dessa maneira. Na Mantox vocês falam bastante da questão da paternidade, tu consideras que a paternidade pode ter um papel disruptivo na construção de masculinidades? Ou seja, pode mudar a ter ali algum papel positivo? Porquê é que falam tanto de paternidade? Sim, pode ter, sem dúvida. Eu não sei se falam tanto porque às vezes eu tenho um bocadinho medo que isto seja uma questão da bolha, de onde eu ando, mas sei que se fala mais e sim, deve-se falar cada vez mais porque lá está o homem tem que ter um papel igual a da mulher e um papel igualmente ativo e proativo na educação dos filhos e perceber que existe, que não existe só uma forma de ser homem, que não existe se também só uma forma de se educar e que deve haver uma abertura e uma flexibilidade também para si próprio entender-se e poder transmitir aos filhos. Eu acho que a paternidade pode ter um papel, sim, acho que é insuficiente. Tenho cada vez mais a certeza disso. É insuficiente no sentido em que há muitas coisas que são necessárias mudar também ao nível macro e quando falo nível macro estou a falar no sistema educativo, não é só os pais educarem os filhos em casa, mas é também, por exemplo, uma das conversas, uma das reflexões que tem surgido muito nos mental talks muito recentemente é que nós somos muito chamados, por exemplo, as escolas e para workshops, sucessões, etc. E temos percebido que o envolvimento é quase sempre de mulheres, é quase sempre de professoras e ficamos a pensarmos onde estão os professores, também há homens professores. Recentemente eu estive num workshop em lírica relacionado com corpo e dança e depois expressão artística e era para professores, esse workshop é professores e educadores. Eram cerca de 40 pessoas e eu era o único homem, além do facilitador, os facilitadores eram um homem e uma mulher e o único participante homem era eu. Então são 40 professores ou educadores e porque é que só lá está um homem? Então, isso é uma questão. Também a nível do sistema educativo existem aqui muitas coisas que temos que pensar. É importante que os pais mudem, mas por alguma razão se calhar não está a chegar aos pais. E sim, eu diria que mais do que ser só a paternidade existe necessidade de muito mais envolvimento dos homens em geral, mesmo os homens que não são pais, mas que pelo menos já são filhos e sabem como é que foram educados. E como é que chegamos a estas pessoas? O que é que falta fazer para chegar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu normalmente sempre temos eventos dos mentalks e existem pessoas que têm conhecimento e que estudam muito as questões relacionadas com a paternidade. Na verdade, eu faço sempre essa pergunta. Eu faço sempre de propósito porque é essa a grande pergunta. Como é que nós fazemos com que mais homens se envolvam e vejam? Eu tenho algumas ideias, mas eu sei que é difícil. Eu sei que passa por não julgar os homens que já fizeram mal ou que fazem mal ainda. Então, começa por aí. Começa por aí. É a primeira coisa. E eu uso a minha experiência pessoal por aí porque eu tive a sorte de ter tido uma companheira que é a mãe do Rafael, que é o meu filho mais novo e que tem 5 anos. Eu tive uma relação de 13 anos e quando o meu filho mais velho foi morar comigo e ele tinha na altura 11 anos, foi muito através dela que eu aprendi a olhar para a educação de maneira diferente. Porque não é aquela orientação e eu não acho que as mulheres tenham mesmo que ensinar os homens a ser vãs, mas eu acho que tem que haver também uma complementariedade e um entendimento, lá está, um não julgamento, tem que haver uma compaixão. E eu sei que é difícil, principalmente para as mulheres em muitos momentos e que já sofreram muitas coisas dos homens, terem esta ideia. Mas se ela me tivesse julgado ou se... que me viu, por exemplo, bater no meu filho, que é uma das coisas que eu mais me arrependo na vida, nessa altura, se não tivesse falado comigo, por exemplo, de maneira diferente e dizer, ok, olha, tu fazes desta maneira, mas se calhar podes experimentar de outra, porque olha como é que ele está e está a ajudar-vos na nossa relação. Não, não, não está, então, porque não, outras coisas diferentes. Fale-me a gente, eu vou a brincar com o meu filho, por exemplo, porque eu tinha esta ideia de que os filhos... Foi isso que me ensinaram, porque o meu pai não brincava comigo, por exemplo, porque achava que tinha que se manter ali o respeito. E se eu vou a brincar com o meu filho, quebra-se o respeito, como é que ele me vai respeitar? E assinou-me a brincar e estimulava certos comportamentos. Em geral, as mulheres não têm que fazer isso, mas acho que é possível perceber o que é um homem que está afeto, que tem um trauma ou não, e que tem certos tipos de comportamento. Acima de tudo, se calhar é mais isto, só para simplificar, se calhar é perceber o homem que está disposto a mudar e a trabalhar nisso ou não. E isso é que faz a diferença, porque há homens que querem trabalhar nisso e que não sabem como, porque não têm lá está os tais modelos. Não têm modelos de masculinidade diferentes, não têm modelos e referências para fazer diferente. Então, como é que eles vão começar? E se não houver ninguém que apoie, se não houverem projetos, se não houver um sistema que incentive, como é que por autorecriação se vai criar uma coisa que não se imagina como é que pode ser? Este podcast foi gravado no âmbito do projeto Decodem, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, através de fundos nacionais. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio. Legenda Adriana Zanotto